Eu levo meus olhos aos céus, vejo estrelas brilhantes anunciar, vejo nuvens correndo e a glória de Deus contemplar. Olho para o firmamento, é obra das suas mãos, dia após noite mostrando o Senhor da criação. Sem linguagem, sem falar, Senhor, sem falar até o fim do mundo, escrevendo a natureza, meu coração enche de gozo profundo. Olho para o firmamento, é obra das suas mãos, dia após noite mostrando o Senhor da criação. Sem linguagem, sem falar, se ouve seu falar, traz meditação, glorificando o seu santo nome, que procede do meu coração. Eu conheço teu nome, ó Senhor, sei que és o meu bem-feitor, e mandaste teu filho Jesus, para ser o meu Redentor. Uma coisa eu senti nesse momento, Quando a mão de Jesus Cristo me tocou, Ela veio aliviar meu sofrimento, E a dor que estava em mim se consumou. Como é bom sentir a paz que vem do alto, Essa paz que traz amor aos dias meus. Deus solitário, caminhante eu andava, Quando veio em meu socorro a mão de Deus. Jesus tocou em mim, Jesus tocou em mim, Tocou porque eu senti, Jesus tocou em mim, E me fez sofrer. Agora não há lágrimas, E existe paz nos dias meus, Porque quando eu estava abandonado, Senti em minha vida, A mão de Deus. Deus. Uma coisa eu senti nesse momento, Quando a mão de Jesus Cristo me tocou, Ela veio aliviar meu sofrimento, E a dor que estava em mim se consumou. Como é bom sentir a paz que vem do alto, Essa paz que traz amor aos dias meus. Deus solitário, Solitário, caminhante eu andava, Quando veio em meu socorro a mão de Deus. Jesus tocou em mim, Jesus tocou em mim, Tocou porque eu senti, Jesus tocou em mim, E me fez sorrir. Agora não há lágrimas, E existe paz nos dias meus, Porque quando eu estava abandonado, Sentia em minha vida, A mão de Deus. A mão de Deus. Jesus. Jesus é o caminho e hoje te convida Pra nele caminhar Dê o primeiro passo, comece a caminhar Ao céu que é o nosso lar Sem o primeiro passo, não darás o segundo Nem poderás chegar Fazendo isso por certo, se tornar mais perto O mais longe lugar Dê o primeiro passo, oh não tenha medo Não confessarás Dê o primeiro passo, atira-te nos braços De quem pode salvar Como qualquer criança Abraça o pai querido Qual queiras receber Jesus que te convida A verdadeira vida Comece hoje a viver Esse primeiro passo é o mais importante Em toda caminhada Muitos que lá não chegam É porque já começam No meio da estrada Não siga por atalhos Com lutas e trabalhos É que se chega lá Suar Suar deste caminho Pois não está sozinho Jesus contigo está Dê o primeiro passo, oh não tenha medo Não tropeçarás Dê o primeiro passo, atira-te nos braços De quem pode salvar Como qualquer criança Abraça o pai querido Oh queiras receber Jesus que te convida A verdadeira vida Comece hoje a viver Jesus que te convida A verdadeira vida Comece hoje a viver O rei Nabucododoso Prendeu debaixo dos pés O povo de Deus Querendo ser dono do mundo Com orgulho profundo Falou assim Não é esta grande Babilônia Que eu edifiquei Para a casa real Estava ainda assim falando Uma voz do céu E tirou o reino E o mandou comer capim Cuidado com a justiça de Deus Cuidado com a justiça de Deus Cuidado com a justiça de Deus Deus mandou que Jonas fosse a cidade de Nínive para pregar Falar contra aquela terra Pois o seu pecado Pois o seu pecado estava a aumentar Jonas tentou fugir da face do Senhor Mas logo percebeu Esse pés grande tempestade Foi lançado ao mar E logo veio um peixe Com ordem para o tragar Cuidado com a justiça de Deus Cuidado com a justiça de Deus Cuidado com a justiça de Deus O rei Nabucodonosor O rei Nabucodonosor Depois de sete anos Deus o resgatou Jonas teve muita sorte Deus mandou que o peixe O lança-se fora E tu não queiras fazer teste Venha logo a Cristo Te consertar Pois pode ser que amanhã Seja muito tarde Pra voltar Cristo está a te chamar Cuidado com a justiça de Deus Cuidado com a justiça de Deus Cuidado com a justiça de Deus Deus Eu era pó Não era nada Do pó Tu me tornastes Em alguém Da poeira Esquecida Fizestes Minha vida Soprasse Sobrasse sobre mim O teu espírito Passei a ser Alguém Capaz de refletir Sobre o mal e o bem Mas Me afastei De ti As ilusões Busquei E o pecado Também A nada A ser Onde 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 A ser Ninguém A ser Como é que eu Pude Me Afastar De quem Vida Me deu Do nada Que era eu Me envolvi demais Com Falsos Ideais Eu Eu me afastei de Deus, de tudo que era meu Vivi tão só, vivi sem nada Mais uma vez tornaste-se para mim Me dando sua vida, que na cruz foi ferida Ali onde o meu pranto teve fim Voltei a ser alguém capaz de amar também E escolhi o bem para viver feliz Ficou só cicatriz De tudo que passei Por onde eu andei Por isso eu voltei Voltei para ser alguém Como é que eu pude Deixar de olhar para o azul do céu Para o verde mar Para tudo que fizeste Mostrando-me o bem Voltei para ser alguém Para te amar também Para te amar Para te amar Meu Deus Meu Deus Olho para o monte E vejo três cruzes Em uma delas está O meu Jesus Entre agonia Emite raios de luzes Que ilumina e mostra o seu caminho Para o seu caminho Para o que entre as ondas Vai sozinho Sem sentir amor Entre mágoa e dor Vejo em suas mãos Os cravos que eu comprimei Naquele madeiro Naquele madeiro ensanguentado Onde ele pagou Por meus pecados Sim, foi por você também Por mim Oh, que amado Oh, que terrível Oh, que terrível Que razão teria para tanto Para exterminar Com o meu branco Que fazia de mim Prisioneiro O seu sacrifício Derradeiro Eu, que era escravo Do pecado Tornei-me com a ave Livre da prisão Que razão teria para tanto Para exterminar com o meu pranto Que eu fazia de mim prisioneiro Mas seu sacrifício derradeiro Eu que era escravo do pecado Usei-me como ave livre da prisioneiro Jesus Eis-me aqui para falar contigo agora Por que razão o mundo sofre e tanto chora O mundo não caminha pela estrada Que conduz ao céu Que conduz ao céu Por isso eu estou aqui Para ficar bem junto a ti Por isso eu estou aqui Para ficar Senhor Junto a ti Jesus Eis-me aqui para falar sinceramente Por que razão o povo passa indiferente São tantos os que saem do caminho Que conduz ao céu Que conduz ao céu Que conduz ao céu Que conduz ao céu Vem junto a ti Em junto a ti Por isso eu Estou aqui Para ficar, Senhor, junto a Ti Amigo, quero lhe falar Jesus está aqui, Ele quer te ajudar Amigo, tudo não está perdido Vem então comigo e vamos juntos cantar Amigo, em meio à aflição Veja no teu coração essa vontade de morrer Amigo, por favor não faça assim Jesus Cristo está aqui, Ele quer te sofrer Amigo, por favor não faça assim Amigo, por favor não faça assim Amigo, por favor não faça assim Seus problemas são tantos Posso ver então o seu pranto Suas lágrimas morrer Amigo, Jesus quer te salvar Ele quer te ajudar Amigo, por favor não faça assim Jesus Cristo está aqui Jesus Cristo está aqui, Ele quer te sofrer Amigo, por favor não faça assim Amigo, por favor não faça assim Jesus Cristo está aqui, Ele quer te sofrer Amigo, por favor não faça assim Amigo, por favor não faça assim Quero estar pronto pra subir Eu quero mais Senhor te amar Quero ser cheio de poder Quero viver pra te adorar Enche minha vida Enche minha vida Enche minha vida, Senhor Vem comigo ficar Enche minha vida, Senhor Enche minha vida, Senhor Vem me renovar Senhor, aviva minha vida Senhor, aviva minha vida Com o seu fogo vem falar Que eu e teu Espírito Santo Posta agora me tocar Enche minha vida, Senhor Vem me, Senhor Enche minha vida, Senhor Enche minha vida Enche minha vida, Senhor Vem comigo ficar Enche minha vida, Senhor Enche minha vida Enche minha vida, Senhor Se vem me renovar Me enche mais do Seu poder Me dê mais graça pra louvar O mundo quer me envolver Mas o meu Deus é Jeová Enche minha vida, Senhor Enche minha vida Enche minha vida, Senhor Vem comigo ficar Enche minha vida, Senhor Enche minha vida Enche minha vida, Senhor Se vem me renovar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Jesus, olha para mim Não me deixe assim Nesta solidão Jesus, me sinto cansado Meu fardo é pesado Ajude-me a me levar Então Sei que estás comigo Sei que estás comigo Jesus, meu fardo E sem Tua ajuda E sem Tua ajuda E sem Tua ajuda Eu sei que nunca Começo a duvidar Começo a duvidar Mas ouço uma voz Que do céu me diz assim Não temas, filho meu Estou contigo até o fim Jesus, meu fardo é pesado Jesus, meu fardo é pesado Jesus, meu fardo é pesado Quando vem as lutas E as provações Tentando me abalar Jesus, é nesse momento Que dobro os meus joelhos E começo a te buscar Sei que estás comigo No meu caminhar Mas quando vem as ondas Começo a duvidar Mas ouço uma voz Que do céu me diz assim Não temas, filho meu Estou contigo até o fim Não temas, filho meu Estou contigo até o fim Não temas, filho meu